A Anvisa determinou o recolhimento de um dos lotes do produto Kinder Chocobons Branco 200g devido ao risco de contaminação por bactéria Salmonella. Foi identificada uma operação de importação para o mercado brasileiro realizada pela empresa Terra Nova Trading Limitada do produto fabricado em Arlon, na Bélgica. Os produtos dessa fábrica foram alvo de alerta internacional sobre um surto de Salmonella em chocolates da marca Kinder. A medida diz respeito exclusivamente ao lote L343-R03 e não afeta outros produtos da marca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária comunicou ainda que está acompanhando e adotando todas as medidas necessárias para que a população brasileira não seja exposta a riscos. O informativo oficial da Universidade de Brasília, o NB Notícias, apresenta nesta quinta-feira, em parceria com a revista Darcy, depoimentos de pessoas que impactaram a história da universidade ou que são impactadas pela instituição de ensino, que hoje completa 60 anos de fundação. A revista, que leva o nome do educador que instituiu as diretrizes pedagógicas da UNB, Darcy Ribeiro, ao lado de outro educador, Anísio Teixeira, pode ser acessada em revistadarcy.unb.br. O Tesouro Nacional abriu crédito suplementar de R$ 1,5 bilhão para dar suporte à equalização de operações de crédito rural. Os recursos serão utilizados para o pagamento de equalização de dívidas contratadas em planos safras de anos anteriores, tanto para custeio, investimento e também no âmbito do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.